Dani Lopes, a marca do sucesso Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho Eu não acreditei em você, não estava a mais Vi, me risquei com força e vi que não era um sonho Tentei me desligar de tudo e não fui capaz Andei a casa inteira e ouviu e dei seu nome E o abajur da sala aceso me fez lembrar Das horas de amor, das juras, amor e planos De quando eu te fazia amor no mesmo sofá Resto de amor, sinto no ar, sonhos vividos Hoje não vale nada sem você aqui Recordações, tanta ilusão, sonhos perdidos Tudo é sem graça agora que eu te perdi Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo Ainda assim no teu perfume a me acompanhar No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos Que bom seria se eu pudesse te ver agora Fazer você acreditar que eu sempre te amei Fazer você saber que nada tem sentido Que nada é mais importante do que você Restos de amor, sinto no ar, sonhos vividos Hoje não vale nada sem você aqui Recordações, tanta ilusão, sonhos perdidos Tudo é sem graça agora que eu já te perdi Que bom seria se eu pudesse te ver agora Fazer você acreditar que eu sempre te amei Fazer você saber que nada tem mais sentido Que nada é mais importante do que você Restos de amor, sinto no ar, sonhos vividos Hoje não vale nada sem você aqui Hoje não vale nada sem você aqui Recordações, tanta ilusão, sonhos perdidos Tudo é sem graça agora que eu já te perdi Restos de amor, sinto no ar, sonhos vividos Restos de amor, sinto no ar, sonhos vividos Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Olha, a segunda vez que eu estive aqui Eu vou tirar você Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei E você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Vamos embora com saudade assim Mix e Produções Lucas Xavier, obrigado meu parceiro Tamo junto, hein? Sucesso, Ted Marcin Aquela rua traz lembranças Que o passado ali ficou Ainda está encravado Em seu solo molhar E não seco Existe uma saudade imensa Que ainda presente se faz Me lembro muito bem ainda Daqueles momentos Que não voltam mais Mas o tempo foi passando E de lá eu já saí Mas tenho saudade e vontade De voltar pra onde eu nasci Rua, oh rua Rua, oh rua Rua da recoldação Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração Mas o tempo foi passando, e de lá eu já saí Mas tenho saudade e vontade, de voltar pra onde eu nasci Ruá, oh rua, rua da recordação Ruá, oh rua, o passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois de um novo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil de levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais e pensava que eu te tranquilizava O fracasso foi cristal, repetia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de engano Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resso de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e sou como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resso de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resso de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Quem você deixou Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do amor Se ainda restasse um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Eu sei que não sou mais o seu grande rei Rainha não é mais do meu coração O pano de fundo caiu Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do céu Eu sei que não sou mais do céu Eu sei que não sou mais o seu grande rei Rainha não é mais do meu coração O pano de fundo caiu e terminou Peçamos aplausos Peçamos aplausos Fizemos um show O amor foi bonito Enquanto durou E agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado E agora cada um Vai pro seu lado Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Tudo acabado Você é tudo o que eu queria Meu amor Meu amor Minha alegria A razão do meu viver Marisa Eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser meu dia Marisa Marisa Eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser meu dia Fico triste De vê-la em outros braços Pra mim Pra mim é um fracasso Vem Marisa Me consolar Esqueça O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você O pecado é um Aécio Juninho Joga pra cima que é sucesso Música Fico triste De vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Vem Marisa me consolar Esqueça O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Marisa Eu lhe vejo todo dia Eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Esqueça O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Ei de achar Alguém que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Pra que eu possa pensar Que a violência Já não representa nada Que a paz Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou E que a gente Já possa viver Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E criança E criança Possam brincar Possam brincar Sorrindo cantar Mostrar seu perfume De amor Pelo ar Há dois mil anos Há dois mil anos atrás Entrou na terra Um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois as suas palavras Pois o seu espírito Está mais viva do que nunca Na voz de todas as pessoas Que acreditam Que o amor existe Vamos de saudade A senhora E que a gente Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E crianças Possam brincar Sorrindo cantar Mostrar seu perfume De amor Pelo ar Se você for Até Recife Não esqueça Não esqueça A esteira Do chapéu Pois as praias E o sol Te recebe Mas parece Coisas lá do céu Do que Quando você for Até Recebi Quando você for Não esqueça Os livros de Cordel Que E o artesanato E o artesanato Que linda Que linda Que coisa Que coisa Mais linda Como tem moça Como tem moça Como tem moça Se você for Se você for Recebi Não esqueça Da esteira Da esteira E do chapéu Pois as praias E o sol De recife Mas parecem Coisas lá do céu Me dá seu carinho devagarinho Mata meu desejo com seus beijos Numa ânsia louca te faço minha mulher Quero ser seu dono toda essa noite Viajar no almoço dos teus ações Fazer de conta, fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar É fantasia de amor por você Sonhando um dia em te amar Me dá seu carinho devagarinho Mata meu desejo com seus beijos Numa ânsia louca te faço minha mulher Quero ser seu dono toda essa noite Viajar no gozo dos teus ações Fazer de conta, fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar É fantasia de amor por você Sonhando um dia em te amar Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar É fantasia de amor por você Sonhando um dia em te amar Você certa vez me faz Você falou ao ler minha mão Que eu podia amar Mas temer ao meu coração Olhando em seus olhos Cigana, você voltou pra ler de novo A minha mão Cigana tendo você Tenho de volta meu coração Você voltou pra ler de novo A minha mão Cigana tendo você Tenho de volta meu coração Por mais que eu tentasse amar Outra alguém pra esquecer Cada mulher que eu beijava Eu pensava beijar você Agora a vida Agora a vida pra mim Você tem valor A solidão A solidão vai ter fim Eu não vou mais sofrer de amor Cigana tendo você Cigana, você voltou pra ler de novo A minha mão Cigana tendo você Tenho de volta meu coração Se inscreva no canal Youtube.com Barra, arroba Robson Rodrigues Abaeta e Tuba Agora sim, lembrando Lidas canções Boleros inesquecíveis Participação especial Mestre Solano Vamos embora Show Show Por que não para relógio Não me faça espalhecer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Na hora Eu só tenho essa noite Para viver nosso amor Teu madalã me recorda Eu sentirei tanta dor E tem as horas relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina Meu ser Sem seu amor não sou nada Tentei as horas Eu te peço Faz dessa noite perpétua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Tentei as horas Se inscreva no canal Detenha as horas, é longe Pois minha vida se apaga É a luz que ilumina meu ser Sem seu amor não sou nada Detenha o tempo, eu te peço Faz dessa noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Para que não amanheça Para que não amanheça Simbora, galera! Vamos dançar, simbora, bem gostoso Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta, volta Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Simbora Hoje eu quero paz E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando Eu te chego Eu te chego e te adoro Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Uma tarde tão linda só Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e friais Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza ao ouvir Tantas coisas que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não senti o calor de alguém Esse que ouviu a palavra, carinho, seu ninho Não resisti Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu fiz Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se for Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não, não sei dizer Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? 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 Será o meu fim Teclado, Juninho Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será O meu fim Simbom! Há tempo, muito tempo Que eu estou Longe de casa Nessas ilhas Cheias de distância O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer No papo da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira Do caminho Pra pedir carona Eu ouvido falar Da mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mim E o cara Que transava à noite O da nuvem azul E disse que faz sol Na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro Ligeiro sertão Olhou concordo Que nem lindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente de minha rua Como eu amei distante Quando eu desapareci Ela arrumou um amante Minha norma Estraninha Eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece Que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer Em outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor O humor das praças Cheio de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Minha rede branca Meu cachorro Ligeiro sertão Olhou concordo Que nem lindo do estrangeiro O fim do termo saudade Um charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente de minha rua Como eu amei distante Como eu amei distante Quando eu desapareci Ela arrumou um amante Minha norma Lista é linda Da sua estudante Da vida que eu quero dar Vamos embora galera Valeros inesquecíveis Dani Lopes e companhia Juninho do Seclar Os participação especial Mestre Solano Na guitarra Mestre Solano Mestre Solano Abraço especial Meu parceiro Jorjão Da Toque Disco Abraço especial A toda a galera Da loja Isaac Motos E peça Mais completo E a Baite Tuba Sucesso hein E a Baite Tuba 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 Dani Lopes, a marca do sucesso.